Esse é um trapote que eu tô em cima aqui do... Do... Isso aqui é tipo uma pirâmide. Uma daquelas pirâmides de... De parquinho. Tô em cima dessa pirâmide de parquinho, tá ligado? Muito... Aqui é alto. Ó. Aqui é alto. Aqui é alto. Ó. Quanto que aqui é alto. E a trapote. É. Aí aqui dá pra você, tá ligado? É... É... Ficar aqui no alto aqui. Tá ligado? Você ficar aqui no alto aqui, direto. Ficar aqui no alto é assim. É... Mas é isso, tropa, né? Que ele pinta... Que ele pinta... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ver o quanto que aqui é alto, cara. Porque eu já logo dispenso essas paradas de, tá ligado? De ficar de negócio de altura, tá ligado? Às vezes eu queria subir em lugar alto ou pular, tá ligado? Eu fico nessas paradas aqui, tá ligado? Tá ligado? Os pés no chão, tá ligado? Tem gente que solta de helicóptero, tá ligado? Gosta de fazer saltos em lugares altos, tá ligado? Até essas paradas de bungee jumping, tá ligado? Asa delta. Pô, eu não curto não, tá ligado? Alturas. Eu não gosto. Mas é uma parada que eu fumo, que eu... Tá ligado? Eu gosto disso, mano. Tô sendo com as pernas no chão. Agora também é... Negócio de... Também tô fora de hardcore, mano. Saí de hardcore. Tô fora de hardcore, mano. Pô, hoje em quando deu vontade de dar um beijo na boca de... Da mulher, tá ligado? Dar um beijo na boca dela. É... Tá ligado? Dar um beijo na boca dela e... Nossa, o capão... O capão dele... É... 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 Eu vi lá no... Instagram, que eu tava usando o notebook, tá ligado? Tava usando o notebook pra fazer outra coisa. Aí, eu olhei no Instagram. Aí, com o costume que eu faço, né? Várias, tá ligado? Várias meninas até, pra quem tá ligado aí também, no meu fã-clube, tá ligado? No fã-clube, mano. Dá uma olhada lá no fã-clube lá. Tá ligado? É, do fã-clube, tá ligado? Mas é isso aí. Aí, mas meu blog, meu blog tá muito maneiro, meu blog, né, mano? Então, vou assistir aí, tá ligado? Meu blog é maneiro pra caralho, mano. Meu blog. É o quê? É o quê, meu blog? Explica aí. É o quê, meu blog? Já são sete horas e quatorze minutos. Sete horas e quatorze minutos. E aí, o que aconteceu? É... Eu fui, né? Aí... Aqui. Tinha, acho que umas... Vaca. Tinha umas vacas, sim. Aí, ó o boiadeiro passando. Ó o boiadeiro passando. Ó o boiadeiro passando. É, o boiadeiro passou. Aí... Lá no... Lá no... Lá no lugar lá. No lugar lá onde tem... Onde... No lugar lá. Aí... Falei, falou com o cara... Diz com o cara assim. Você trabalha no açougue? Aí ele falou... Não, mas pra quê? Ah, que eu vim comer. Que eu vim comer, mano. Caralho. Que eu vim comer. Aí... Ou eu tô falando assim. É... Que, tá ligado? Tinha... Um cara que fazia programa Homem da Vida. Programa Homem da Vida. Aí o que aconteceu? Ele tava fazendo programa Homem da Vida. Aí eu falei... Aí eu falei... Pô, você faz programa Homem da Vida? Ele falou... É? Eu sei fazer programa. Aí ele foi falando... Não, é que eu sei fazer... Eu faço programa. E o nome do programa é Homem da Vida. Tá ligado? Aí eu falei... É mesmo? É, pô. Aí eu falei... Aí eu falei... Não, mas é que eu achei que programa, tá ligado? Programa era... Era essas paradas de... Tá ligado? Polícia, tá ligado? Programa era negócio de... Tá ligado? Essas paradas assim. Aí ele falou... Não, o programa é o sistema de computação. Aí ele falou... Não, que o programa era um sistema de computação. Ele falando assim. Aí eu falei... Caralho, é mesmo? Ele falou... É, pô. O programa é um sistema de computação. Eu falei... Já é, pô. Aí eu fui e falei pra ele... Não, mas é essas paradas assim também, tá ligado? É... Tem umas paradas assim também, tá ligado? Aí logo depois eu falei... Mas tu já viu a parada lá da academia lá? Que tem a academia da... Academia do Branco. A academia do Branco e a academia... Aí tinha três academias. Academia do Branco... Academia do... Ê, cigarrinho! E a outra academia... A outra academia era do... Do negócio... Como é que era o negócio lá, mané? Ah, é, troca. Tinha outra academia lá. Aí eu fui, né? Tava andando e encontrei o... Homo sapio. Um homo sapio lá de... Barcelas. Um homo sapio lá de Barcelas. Caralho, mané. Caralho. Tropa, vocês tinham que vir, tropa. O homo sapio lá de Barcelas. Encontrei. Aí fui, né? Falei, pô... É... Já é. Almo sapio lá de Barcelas. Barcelas. Aí eu andei mais pro lado assim... Aí eu encontrei a... É... A Ubanda. Encontrei a Ubanda, mané. Caralho, meu rológio caiu, mané. Olhei pro lado e encontrei a Ubanda. Meu rológio caiu lá embaixo, mané. Olhei. Olha. Aí... Aí... Olha aí, pô... Já é, mané. Olha o que aconteceu. Eu tava... Eu tava... Eu tava, tá ligado? Tava no lugar... Mas suave, tropa. Suave. Eu tava... E aí...